Vou começar a cantar um samba que eu gosto muito, é minha música de trabalho Você que já tocou é agora, quero agradecer ao Miltinho, meu parceiro Miltinho Caneta de Ouro, uma voz maravilhosa, ele escreveu esse samba pra mim Fica perto de você, é bom pra mim, para de pensar que vai ter fim Diz quem é o amor da sua vida, eu não sei porque ainda duvide Mesmo sem saber, eu tô aqui, para de chorar, olha pra mim Diz que vai ficar, dormindo aqui, do meu lado pro resto da vida Quero ser teu namorado e além de ser teu namorado Paz de uma menina, linda de morrer tua cara e ainda Vai lembrar você em tudo, é assim, o nosso doce lar A vida de casal levar, vencer, sempre na prosperidade Ter como regra lealdade, é assim Deus vai pôr a mão nessa união, sempre vai estar Abençoando a gente, sempre vai abençoar a gente Então para de medo e diz que sente O plano que Deus reservou pra gente Reservou pra gente Abençoar a gente, sempre vai abençoar a gente Então para de medo e diz que sente O plano que Deus reservou pra gente Fica perto de você, é bom pra mim Para de pensar que vai ter fim Diz quem é o amor da sua vida Eu não sei porque ainda duvide Mesmo sem saber, eu tô aqui Para de chorar, olha pra mim Diz que vai ficar, dormindo aqui Do meu lado pro resto da vida Quero ser teu namorado e além de ser teu namorado Paz de uma menina, linda de morrer tua cara e ainda Vai lembrar você em tudo É assim, o nosso doce lar A vida de casal levar, vencer Sempre na prosperidade Ter como regra lealdade É assim, Deus vai pôr a mão nessa união Sempre vai estar abençoando a gente Sempre vai abençoar a gente Então para de medo e diz que sente O plano que Deus reservou pra gente Reservou pra gente Abençoar a gente Sempre vai abençoar a gente Então para de medo e diz que sente O plano que Deus reservou pra gente Oh, 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 oh Amém.